eu coloquei aqui um arroz na travessa isso é a gosto, tá? você coloca aí a quantidade que você vai usar quanto mais arroz, mais ingredientes você precisa pra que fique bem cremoso, tá? então eu vou usar aqui, ó, milho verde eu tenho um molho de tomate que já tá aberto então ele tá mais ou menos aqui, ó pela metade, vou usar só ele creme de leite, aqui eu tenho uma caixinha que tá aberta e aí se precisar eu uso mais uma, ou metade, né? presunto e mussarela e aqui na panela, ó, o caldo do frango que eu usei na receita anterior se você quer saber qual é a receita anterior eu vou deixar aí na descrição então aqui tem o caldinho, ó, que eu tirei do frango bem pouco e eu já provei o sal e ele tá ótimo de sal não vou usar mais nada de sal aqui, tá? vou colocar esse extrato de tomate o fogo tá aceso então eu uso o extrato já coloco o milho aqui também poderia usar a azeitona aqui, mas como a azeitona é muito salgada e esse caldo já tem sal, como eu falei, eu não vou usar vou colocar meio copo de água apenas meio, tá? assim eu vou esperar ferver e aí sim eu volto pra gente continuar já começou a ferver eu vou pegar aqui três fatias de mussarela, ó ou de presunto, né? vou enrolar assim, ó e vou cortar eu prefiro colocar assim mas você pode colocar as fatias em cima do arroz pronto agora eu vou colocar o creme de leite deixa eu abrir aqui um pouco mais coloco aqui vou tirar essa parte aqui, ó que aí facilita na hora de apertar a caixinha agora é só você mexer e deixar ferver mais deixa ferver aí uns três a quatro minutinhos eu não vou usar a outra caixinha não acho que aqui é o suficiente de creme de leite, tá? mas aí se você achar que tem necessidade você pode colocar uma caixinha e meia pra ficar mais cremoso pronto agora que já ferveu bem eu apaguei o fogo e aqui, ó é só colocar aqui dentro e agora você mistura tudo esse arroz, ele tava frio não é arroz, assim feito na hora tipo, fiz pro almoço e aí o restante eu coloquei aqui entendeu? mas pode ser feito com arroz feito na hora também misturo tudo e agora eu vou colocar o queijo a mussarela aqui por cima as fatias e levar ao forno até que o queijo derreta simples assim pronto vou levar ao forno e tá prontíssimo e aí e aí e aí